Você vai começar na área de corte de cabelo, tá? Como é que eu comecei? Eu acordei um dia e comprei uma tesoura. Foi exatamente dessa maneira. Acordei um dia, comprei uma tesoura e falei, vou cortar cabelo. E comecei a cortar o cabelo do pessoal, comecei a cortar o cabelo do... do pessoal da minha família. Você quer comprar uma tesoura e quer começar a cortar cabelo? Compre uma tesoura fio laser. Por que fio laser? A fio laser tem mais precisão de corte. Aí mais pra frente, conforme você for avançando, você vai comprando, vai aprendendo, vai conhecendo outras marcas, vai fazendo outros cursos, tá? Lembrando que eu tô com o módulo 1 do curso de corte, onde eu ensino cortes longos e médios, tá? São 4 cortes, mas a dica é essa. Começa com uma tesoura fio laser, tá? E você vai achar infinitas marcas, tem até no AliExpress, na Shopee, tá bom? E aí E aí O que é isso?